Pessoal, vamos falar aqui sobre aquela operação da Polícia Federal lá no Amazonas, mais algumas informações que surgiram de lá, e vamos falar também de uma denúncia de superfaturamento no Ministério da Saúde, no governo Bolsonaro, presta atenção. Essas notícias foram sugeridas pelo funcionário público Ancap 2, Edmond Dantes e Feminista Libertária. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Já sabe, se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já falou sobre esse assunto ontem, e aliás, eu peço desculpas pela minha falta de conhecimento em marcas e modelos de carro, eu realmente não sou um especialista nisso, mas dá pra ver que são carros muito bacanas que eles pegaram lá na casa do Wilson Lima. O Wilson Lima, o governador do Amazonas, meu amigo, tem uma coleção de carros de fazer inveja. São sete carros no total que eles pegaram, alguns bastante caros, vocês viram no vídeo que eu mostrei ontem. Mas a questão aqui toda não é só essa, não. Além disso, eles foram na casa do... Esse cara, o Newton da Costa, ali em Júnior, então ele era alvo de mandados de busca, apreensão e prisão. E detalhe, ele recebeu os policiais a tiros. Atirou nos policiais, não sei se... Ele está dizendo que atirou pra cima, os policiais estão dizendo que atiraram nele, mas enfim. No final das contas, ele fugiu e se refugiou na Embaixada da Suécia. Pelo que está dizendo aqui, ainda não está claro se o cara foi preso no final das contas ou não foi preso. Está dizendo aqui que foi preso, mas tem outras notícias que dão que ele teria ido para... Teria se refugiado na Embaixada da Suécia, no Consulado da Suécia, em Manaus, e, portanto, não teria sido preso. Olha o nível da confusão, o cara recebendo polícia a tiros, né? E é aquele negócio que a gente está falando pra vocês. A situação lá está feia. Tem muita gente lá enrolada. E isso dá um alívio grande para o governo federal, porque toda essa coisa de botar culpa da pandemia no governo federal começa muito facilmente a ficar claro que o grande problema aí foi a torrada de dinheiro, quando é dinheiro que foi torrado por esses governadores e prefeitos, que não fizeram nada pela saúde, né? É o que eu já falei ontem no vídeo. Os governadores e prefeitos receberam aquela bolada que foi encomendada lá naquele projeto de ajuda aos estados e municípios. Era muito dinheiro, botaram a vida em dia. E melhor, eles acharam que a pandemia já estava acabando. Então, beleza, podemos torrar a grana. Se deram mal, pegaram no contrapé. Segundo a onda, pegou eles no contrapé. E agora estão querendo jogar a culpa, lógico, no governo Bolsonaro. Por quê? A ideia deles toda, como eu falei para vocês, eles queriam que Bolsonaro decretasse o lockdown nacional para eles poderem exigir mais dinheiro. Porque assim, decretou lockdown, então tem que ter compensação financeira. Como Bolsonaro não caiu nessa, não decretou lockdown nacional, felizmente, nós libertários agradecemos a isso, porque realmente não faz sentido ter libertário por aí dizendo que tem que criticar governo por falta de lockdown, pelo amor de Deus. Então, no final das contas, os deputados e senadores e os prefeitos e governadores ficaram sem o argumento deles para pedir mais dinheiro. E daí essa coisa toda aí da CPI da Covid, coisa e tal, essa briga toda que está rolando aí. Só que aí fica muito claro nessa situação que foi justamente o dinheiro que foi passado ano passado e eles não fizeram nada. Acharam que a doença já estava de boa, torraram a grana, né? E é aquilo que eu falei para vocês ontem. O grande problema deste pessoal é que eles estão achando que o povo está muito descontente com o governo federal por conta da doença, quando não é bem assim. Tem muita gente que está com medo da doença, é verdade, enquanto tiver esse fator medo, muita gente vai continuar com essa visão pessimista. Mas tão logo essa doença passa e as pessoas olhem para trás e vejam de forma objetiva o que aconteceu, certamente vai haver uma grande mudança de mentalidade nisso daí. E é muito pouco provável que eles consigam empurrar isso até as eleições de 2022. O que vai ter uma terceira onda eu acho praticamente certo, já falei para vocês, já estão preparando tudo para ter a terceira onda agora, mas eles não conseguem levar isso por muito mais tempo porque realmente não tem muito como esticar essa corda ainda mais. Bom, qual que é o grande problema que eu falei para vocês? A população brasileira tem uma sensibilidade muito maior para a corrupção do que para esse tipo de coisa. A doença é grave, é grave, é séria, muito triste, eu lamento muito por todo mundo que perdeu parente, perdeu amigo nessa doença, realmente é uma coisa muito triste, mas o fato é que em termos de impacto no futuro, meu amigo, corrupção pesa muito mais, a sensação de ser roubado pesa muito mais do que a questão da saúde. Por mais, aquele negócio, do meu ponto de vista, o negócio de corrupção não tem nem motivo de ser libertário, tirou o dinheiro do meu bolso, não interessa para onde é que vai. O roubo acontece no momento que você paga imposto. Depois do que vai ser feito do dinheiro, daí já não interessa porque vai ser besteira de qualquer forma. Mas de qualquer forma, é aquilo que eu falo, o povo ainda sente muito essa questão da corrupção. E aí, finalmente, o pessoal da esquerda começou a acordar para isso, começou a buscar, então, problemas de superfaturamento no governo federal, não é mesmo? Excelente coisa, realmente, de fato, esse tipo de coisa tem potencial de derrubar o governo Bolsonaro. E olha só, é um caso grave, o Ministério da Saúde comprou máscaras impróprias com preço acima do mercado. Veja, o Ministério da Saúde tem até justificativa para isso. Vocês lembram, em determinado momento, em 2020, houve muita falta de máscara, havia uma carência muito grande de máscara, porque, de repente, todos os países do mundo queriam comprar máscara. Vocês lembram, teve governador aí que entrou na 3M, confiscou máscara, umas coisas absurdas, assim, porque não tinha máscara para vender. Então, certamente teria essa desculpa para eles dizerem, olha, não tinha máscara para vender e acabaram comprando uma máscara que estava escrita claramente que é non-medical e que não é recomendada pela Anvisa. Talvez tenha sido uma coisa que era melhor que eles conseguiram colocar, né? Ok, eu acho que isso aqui é uma coisa excelente para a oposição, a oposição vai poder bater muito no Bolsonaro com isso daqui, se não fosse um pequeno detalhe. Os produtos foram comprados na gestão de Luiz Henrique Mandetta. Os caras, até quando tem uma coisa a favor, meu amigo, dá tiro no pé, cara, não tem jeito, é impressionante, é muito engraçado. Então, ou seja, olha só, aí de novo, é verdade, é um absurdo isso, a máscara foi comprada errada, essa máscara não pode ser usada por médico, aí você pode dizer, ah, mas não sei, era uma máscara que, né, o que tinha na época, ela ter sido mais cara, é plenamente justificado, como vocês sabem, o valor no momento ali subiu pra tudo mesmo, mas se a máscara errada, meio que não adianta, não tem como comprar, não adianta a máscara errada, né, é o mesmo caso dos respiradores que não funcionam, teve um monte comprado aí, num monte de estado, num monte de município, um respirador que não funciona, pô, pra que comprou esse troço? Comprou mais caro e comprou um que não funciona, né, então realmente, de novo, foi mesmo um esquema similar a de governos estaduais e municipais, o pessoal fez a festa, deve ter tido uma, não teve licitação, foi sem licitação, foi a compra com dispensa de licitação pela urgência, mas, vocês sabem, né, no final das contas, certamente, isso daí teve jogada lá, negou muito dinheiro com isso daí, não tem nada a ver, não tem dúvida, no governo tudo é assim, agora, pô, galera, tem que achar um que não seja no Mandetta, né, pô, aí fica complicado, se querem bater em Bolsonaro com isso, vai ser engraçado, no final das contas, eles falam que não, porque depois a máscara foi distribuída com, era pelo, o Pazuello distribuiu o material e não agiu para recolhê-lo, ou seja, não tem problema de corrupção, pode ter problema de, olha só, o material já estava lá, foi distribuído, não foi recolhido, mas, enfim, no final das contas, a corrupção estava lá no Mandetta mesmo, então, boa sorte para a esquerda, olha só, dica, vocês estão no caminho certo, isso aqui, com isso, vocês derrubam Bolsonaro, com corrupção vocês derrubam, se achar um legal, vocês derrubam, agora, cara, com essa lorota de que, lockdown, tratamento precoce, mimimi, não sei o que lá, vocês não vão conseguir não. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like, se inscreva no canal, isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam. Tchau.